Oi gente, tudo bem meus queridos, amados e seguidores? Gente, eu tô aqui deitada, eu tô morta. Eu fiz um bolo ali e esqueci de colocar o pó royal. Tive que jogar o trem tudo fora e fazer outro de novo. E nossa, Deus me livre, a gente vai fazer um bolo suja 300 vazias. Acho que se eu tiver um milhão de vazias nessa casa, você suja essas vazias tudo. Gente, mas o assunto aqui não é esse não. Eu quero agradecer a todos os inscritos aqui no canal, tá? Eu estou com praticamente quase os 3 mil inscritos. Nossa, eu sei que falta muito pra chegar a 100 mil. Nossa, tem chão demais aí, mas eu comecei agora. O canal eu já tinha, só que eu não postava. Então, assim, eu quero agradecer a cada visualização, cada like, cada comentário. Peço que vocês deixam sugestões de vídeo ou de filme. Eu tentei postar, é um filme muito bom aí, o Hotel Transilvânia 3, férias, não sei lá. E o YouTube bloqueou, porque eu tinha colocado ele em tela cheia. Mas eu vou estar trazendo novos filmes, novos vídeos aí pra vocês, tá? Eu gosto muito de cozinhar, eu amo cozinhar. Eu queria tanto poder dividir algumas coisas com vocês, mas eu faço tudo pelo celular. Então, fica um pouco complicado eu gravar e ir fazendo com o celular. Não tô ganhando nada, né? Postando meus vídeos. Nada, nada, nada aqui no YouTube. Não ganho um real. Então, é isso, meus amores, né? Desejo a vocês um excelente sábado, um excelente domingo. E vamos tocar o canal pra frente, que aí vem muita coisa. Vai vir muita novidade pra vocês, tá? Tchau, beijo!